Nós aprendemos a amar, isso é muito importante para nós E eles estão caminhando juntos Só que eles ainda não são casados No papel Mas isso não tem impedido deles caminhar por nós E nós amamos Porque a gente sabe que por tempo Deus coloca tudo no lugar como tem que ser colocado E a Bíblia diz que não é por força nem por violência Mas é pelo meu espírito Eu queria que você se virasse de frente para o outro Sabe que eu tenho o desejo de ver vocês casados Você aceitaria casar em mim? Você aceitaria casar em mim? Então, pergunte você por relação a você Posso falar um pouquinho? Pode Antes de eu fazer o pedido Sauda a todos, sua paz e senhora Queria agradecer o pessoal da organização Pastor, pastora pela oportunidade E também não posso deixar de agradecer a Deus Por ter me cuidado Todos esses anos Deus está bem Está feliz E estar aqui Agradecer a Deus por Por nos proporcionar momentos felizes Alegres Momentos de amores Acho que como todos estão vivendo esse final de semana Aqui Então Outra coisa que eu quero agradecer A Deus Por ter colocado essa pessoa maravilhosa Há uns Quase cinco Em janeiro de 2010 Na fila do CFC Onde eu era o instrutor da escola E eu vi ela e disse Essa pessoa Essa pessoa vai ser a pessoa que vai me acompanhar Te agradeço a Deus Por ter paciência comigo Por não ter me abandonado Te agradeço A ti A graça a Deus Por Tu estar sempre comigo E ser essa pessoa maravilhosa Que agora eu posso perguntar Amor Quer casar comigo? Claro que sim Como a gente só tem alianças Eu comprei uma pulseira Que ela tem a inicial do meu nome Ela comprava do meu amor Por ti Olha só Até o final do ano Vocês estarão casados Amém Deus abençoe Deixa eu dar uma perda de mão aqui Deus abençoe a irmã Paloma Nós amamos vocês Amém Vamos encerrar?